Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o olho da vontade divina para a minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do trecho Assunção de Nossa Senhora do Evangelho como me foi revelado, escrito por Maria Valtorta, capítulos 649, 17 e 18. Trânsito abençoado de Maria Santíssima João, que havia se acalmado enquanto escutava Maria, embora sempre transtornado e que na última parte do discurso só olhava estático e extasiado, ele também, com o rosto muito pálido, como Maria, cuja palidez, porém, foi se mudando lentamente em uma luz cândida, corre junto dela para ampará-la e, enquanto isso, exclama. És como Jesus quando se transfigurou no tabor, a tua carne resplandece como a lua, as tuas vestes reluzem como pedras de diamante colocada diante de uma chama muito branca. Não és mais humana, mãe. O peso e opacidade da carne desapareceram. Tu és luz, mas não és Jesus. Ele, sendo Deus, além de homem, podia sustentar-se por si só, lá no tabor, como aqui no Horto das Oliveiras, na ascensão. Tu não podes, não te sustentas. Vem, eu te ajudo a pousar o teu corpo cansado e beato em uma cama. Repousa-te. E, muito amorosamente, ele a conduz para o pobre leito sobre o qual Maria se deita, sem retirar nenhum manto. Recolhendo os braços sobre o peito, abaixando as pálpebras sobre os doces olhos, Fúgidos de amor, diz a João que está curvo sobre ela. Eu estou em Deus, e Deus está em mim. Enquanto eu contemplo e sinto o seu abraço, diz os salmos e as outras páginas da Escritura que se referem a mim, especialmente nesta hora. O Espírito de sabedoria as indicará a ti. Recita depois a oração do meu filho. Repete-me as palavras do arcanjo anunciador e de Isabel a mim. E o meu hino de louvor. Te acompanharei com aquilo que ainda existe de mim sobre a terra. João luta contra o pranto que sobe do coração e se esforça para dominar a emoção que o perturba. Enquanto com a sua belíssima voz, que com o passar dos anos foi se tornando parecida com a de Cristo, uma coisa que Maria anotou com um sorriso dizendo Parece-me ter a meu lado, meu Jesus. Ele entou um salmo 118 e o diz quase todo. E depois, os três primeiros versículos do salmo 41, os primeiros oitos do salmo 38, o salmo 22 e o salmo 1. Diz em seguida o Pai Nosso, as palavras de Gabriel a Isabel, o cântico de Tobias, o capítulo 24 do Eclesiástico, dos versículos 11 a 46. E finalmente entoa o Magnífica. João, com um grito dilacerante, joga-se no chão, de encontro com a beira da caminha e chama, chama Maria. Ele não é capaz de persuadir-se de que ela não possa responder-lhe mais que o corpo dela já esteja sem a alma vital. Mas ele deve deixar-se vencer pela evidência. Ele se inclina sobre o seu rosto, que fixou-se em uma expressão de um gozo sobrenatural. E lágrimas e mais lágrimas chovem de seus olhos sobre aquele rosto suave, sobre aquelas mãos puras, tão docemente cruzadas sobre o peito. É este o único banho que recebeu o corpo de Maria, o pranto do apóstolo do amor e do seu filho adotivo por vontade de Jesus. Capítulo 650 Gloriosa Assunção de Maria Santíssima Quantos dias se passaram? É difícil definir com segurança. A julgar pelas flores que fazem uma coroa ao redor do corpo em sangue, poderia-se dizer que se passaram poucas horas. Mas a julgar dos ramos de oliveira sobre os quais foram colocados as flores, ramos com folhas já murchas e pelas outras flores secas apoiadas como relíquias sobre a tampa do baú, dará para concluir que já se passaram muitos dias. Mas o corpo de Maria está como se ela estivesse acabado de expirar. Nenhum sinal de morte há em seu rosto nem em suas pequenas mãos. Nenhum cheiro desagradável se sente no quarto. Pelo contrário, paira no ar o cheiro de um perfume desconhecido, que parece de incenso, de lírios, de rosas, de lírios do vale e de ervas das montanhas, tudo misturado. João, que talvez já esteja velando há uns quatro dias, pegou no sono vencido pelo cansaço. Ele está sentado no escabelo, com as costas apoiadas na parede, perto da porta aberta que dá para o terraço. A luz da candeia, que está posta no chão, o ilumina de alto a baixo e permite que se veja o seu rosto cansado, muito pálido, exceto ao redor dos olhos, que estão avermelhados pelo choro. O alvorecer já deve ter começado, porque uma fraca claridade já torna visível o terraço e as oliveiras que rodeiam a casa. Uma claridade que vai se tornando sempre mais forte e que, penetrando pela porta, torna sempre mais nítidos objetos do quarto, aqueles que eram vistos com dificuldade por estarem longe da pequena candeia. De repente, uma grande luz inunda o quarto, uma luz prateada, mescrada de azul, quase fosforescente, e que desce cada vez mais anulando a luz da aurora e da candeia. É uma luz igual àquela que inundou a gruta de Belém no momento da natividade divina. Depois, nessa luz paradisíaca, evidenciam-se algumas criaturas angélicas, luz ainda mais esprêndida na luz já tão potente que apareceu antes. Como aconteceu quando os anjos apareceram aos pastores, uma dança de centelhas de todas as cores emana das asas deles, que se movem docemente, das quais vem uma espécie de murmúrio harmônico arpejado, doce. As criaturas angélicas se dispõem em círculo ao redor da pequena cama, curvam-se diante dela, levantam o corpo imóvel e com forte bater de asas que aumenta o som que já se ouvia antes, vão embora por uma passagem que se abriu prodigiosa no telhado, como também, prodigiosamente, se tinha aberto o sepulcro de Jesus. E lá se vão eles, levando consigo o corpo de sua rainha. Santíssimo é verdade, mas não ainda glorificado, e por isso ainda sujeito às leis da matéria. Sujeição, essa, a qual não estava mais sujeito Cristo, porque ele já estava glorificado quando ressurgiu dos mortos. O som produzido pelas asas angélicas aumenta e agora já está tão forte como o som de um órgão. João, que mesmo continuando adormecido, já havia se mexido duas ou três vezes no seu escabelo, como se fosse perturbado pela grande luz e pelo som das asas angélicas, desperta totalmente por aquele som potente e por uma forte corrente de ar que descendo do teto aberto e saindo pela porta aberta, forma uma espécie de redemoinho que agita as cobertas da cama, agora vazia, e as vestes de João, apagando a candeia e fechando a porta aberta com uma batida forte. O apóstolo olha ao redor de si, ainda um pouco sonolento para perceber o que está acontecendo. Aí, ele vê que o leito está vazio e logo intui que um prodígio aconteceu. Corre para fora, por sobre o terraço e como por um instinto espiritual ou por um chamado celeste, ele levanta a cabeça, fazendo um anteparo com a mão para poder olhar sem ter o obstáculo que vem do sol nascente sobre os seus olhos e vê. Vê o corpo de Maria, ainda sem vida e em tudo igual a uma pessoa adormecida, subindo cada vez mais para o alto, sustentado pela escuta celestial. Como para dar uma última saudação, uma borda do manto e do véu se movem, talvez por causa do vento suscitado pela rápida assunção e pelo movimento das asas angélicas e das flores, aquelas que João havia colocado e renovado ao redor do corpo de Maria e que certamente ficaram entre as pregas de sua veste e que agora caem no terraço e na terra do Getisâmone, enquanto o Osana Potente, cantando pela escuta celestial, se torna cada vez mais distante e portanto mais leve. João continua a olhar fixamente para aquele corpo que vai subindo para o céu e certamente por um prodígio a ele concedido por Deus para consolá-lo e premiá-lo por seu amor à mãe adotiva, ele vê distintamente que Maria, envolta agora pelos raios do sol que já surgiu, sai daquele êxtase que lhe havia separado a alma do corpo, volta à vida, põe-se de pé porque agora ela também já goza dos dons que são próprios dos corpos já glorificados. João olha, olha, o milagre que Deus lhe concedeu, dá-lhe o poder contra todas as leis naturais de ver Maria como ela está agora enquanto vai subindo, arrebatada para os céus, rodeada pelos anjos que cantam hosanas, mas não mais ajudada por eles a subir. E João também está agora arrebatado por aquela visão de beleza que nenhuma pessoa humana, nenhuma palavra, nenhuma obra de artista poderá nunca descrever ou reproduzir porque é de uma beleza indrescritível. João, estando sempre apoiado na mureta do terraço, continua a olhar para aquela esplêndida e esprendente forma, pois realmente se pode dizer assim de Maria, formada de um modo único por Deus que quis que ela fosse imaculada para que assim pudesse ser uma habitação para o verbo encarnado que sobe sempre mais para o alto. e um último e supremo prodígio Deus amor concede a este que lhe tem o perfeito amor o de ver o encontro da Mãe Santíssima com o seu Santíssimo Filho que sendo ele também esprendido e esprendente belo de uma beleza indescritível desce do céu chega até sua mãe e aperta o coração e juntos mais fugentes do que os dois astros maiores volta com ela para o lugar de onde tinha vindo a visão de João termina ele baixa a cabeça o seu sembrante cansado estão presentes a dor pela perda de Maria e alegria pela sua sorte gloriosa mas a alegria supera a dor e ele diz eu te agradeço meu Deus obrigado eu bem que pressentia que isto teria que acontecer e queria velar a fim de não perder nenhum dos episódios de sua assunção mas já havia três dias que eu não dormia o sono cansaço unidos a pena me abateram e venceram é isto justamente quando a assunção já estava iminente mas talvez tu mesmo tenhas querido assim ó Deus para que eu não me perturbasse naquele momento e não sofresse demais sim certamente tu o quisestes como agora quisestes que eu visse o que eu não teria podido ver sem o milagre teu tu concedeste vê-la ainda ainda que tão longínqua mas já glorificada e gloriosa como se estivesse perto de mim e tornar a ver Jesus ó visão felicíssima improvisa e inesperada ó dom dos dons de Jesus Deus ao seu João graça suprema tornar a ver o meu mestre senhor e vê-lo perto da mãe ele semelhante ao sol e ela lua esprendíssimos os dois e gloriosos e felizes por estarem reunidos para sempre como será o paraíso agora que vós ali resplandeceis vós os astros maiores da Jerusalém celeste qual não será a alegria dos coros angélicos e dos santos e é tal alegria que eu tive ao ver a mãe com o filho algo que anula todos os sofrimentos deles a tal ponto que os meus também cessam e em mim penetra a paz dos três milagres que eu havia pedido a Deus dois já foram feitos eu vi voltar a vida a Maria e sinto a paz voltar a mim toda a minha angústia cessa porque eu vos vi reunidos na glória obrigado por isso a Deus e obrigado por ter me permitido mesmo para uma criatura santíssima mas sempre humana de ver qual é a sorte dos santos como será depois do último julgamento e a ressurreição da carne e a sua recomposição a sua fusão com o espírito que subiu ao céu na hora da morte eu não precisava ver para crer porque eu sempre acreditei firmemente em cada palavra do mestre mas muitos duvidarão que depois de séculos e milênios a carne que virou pó possa voltar a ser um corpo vivente a estes eu posso dizer jurando sobre o que há de mais excelso que não só Cristo voltou a viver pelo seu próprio poder divino mas que também a sua mãe três dias depois de morta se morte pode se chamar a sua morte retornou à vida e com a carne reunida sua alma ela foi para morada eterna no céu ao lado do filho poderei dizer acreditai ó cristão todos na ressurreição da carne no final dos séculos e na vida eterna da alma e do corpo vida beata para os santos horrenda para os culpados impenitentes crede vivei vivei como santos como viveram Jesus e Maria para ter a mesma sorte que a deles eu vi os corpos deles subirem ao céu isso eu vos posso testemunhar vivei como justos para poder um dia estar no novo mundo eterno de alma e corpo junto a Jesus Sol e junto a Maria estrela de todas as estrelas obrigada ainda meu Deus e agora vamos recolher o que resta dela as flores que caíam de suas vestes os ramos de oliveira que ficaram em seu leito e os conservemos irão servir sim irão servir para ajudar a consolar os meus irmãos em vão esperados um dia ou outro eu os tornarei a ver recolhe também as pétalas de flores desfolhadas ao cair entra no quarto mantendo-as numa dobra da veste então ele nota a abertura do teto e escrama um outro prodígio e uma outra admirável proporção nos prodígios da vida de Jesus de Maria ele Deus ressurgiu por si e com a sua vontade derrubou a pedra do sepulcro e só com o seu poder subiu ao céu por isso só Maria Santíssima mas filha do homem com a ajuda dos anjos teve uma brecha aberta para sua assunção ao céu e sempre com a ajuda dos anjos foi assunta para lá em Cristo o Espírito voltou a animar o corpo enquanto esse estava ainda na terra porque assim devia ser para silenciar os inimigos e para confirmar na fé todos os seus seguidores em Maria o Espírito voltou quando o corpo Santíssimo já estava nas soleiras do paraíso porque para ela não era necessário mais nada potência perfeita da infinita sabedoria de Deus João agora está recolhendo em um lençol as flores e os ramos que ficaram sobre a cama une a ele os que recolheu fora e os põe todos eles na tampa do baú depois abre-o e coloca ali o travesseiro de Maria a colcha da cama desce até a cozinha recolhe os objetos usados por ela o fuso e a roca as suas louças e juntas as outras coisas fecha o baú e se senta no escabelo exclamando agora tudo está feito também para mim agora posso ir livremente lá onde o espírito de Deus me conduzir ir semear a divina palavra que o mestre me deu para que eu dê aos homens ensinar o amor ensiná-lo para que creiam no amor e na sua potência fazer com que eles conheçam o que Deus amor fez pelos homens o seu sacrifício o seu sacramento e rito perpétuos pelos quais até o fim dos séculos nós poderemos estar unidos a Jesus Cristo pela Eucaristia e renovar o rito e o sacrifício como ele mandou fazer são os dons do amor perfeito fazer com que o amor seja amado para que creiam nele como nós acreditamos e cremos semear o amor para que a messe e a pesca sejam abundantes para o Senhor o amor obtém tudo diz-me Maria no seu último discurso a mim que ela justamente definiu no colégio apostólico como aquele que ama o amoroso por excelência antítese de escariotes que foi o ódio como Pedro foi a impetuosidade e André a mansidão os filhos de Alfeu a santidade e a sabedoria unida a nobreza dos modos e assim por diante eu amoroso agora que não tenho mais o mestre nem a mãe para amar na terra irei para espalhar o amor entre os povos o amor será minha arma e doutrina e com ele vencerei o demônio o paganismo e conquistarei muitas almas assim continuarei Jesus e Maria que foram o amor perfeito na terra capítulo 651 considerações sobre o trânsito sobre a assunção e sobre a realeza de Maria Santíssima diz Maria será que eu morri sim se quiser chamar de morte a separação da parte eleita do espírito da outra parte que é o corpo mas não se por morte se entende a separação entre a alma vivificante e o corpo a corrupção da matéria não mais vivificada pela alma e em primeiro lugar entre todas essas coisas o espasmo da morte como foi que eu morri ou melhor como foi que eu passei da terra para o céu antes com a parte imortal e depois com a outra perecível foi como era justo que fosse para aquela que não conheceu mancha de culpa naquela noite já havia começado o repouso sabático eu estava falando com João de Jesus das suas coisas a hora vespertina estava cheia de paz o sábado havia silenciado todos os rumores de ações humanas somente os olivais ao redor da casa sussurravam sob o vento da noite e parecia que um voo de anjos tocasse as paredes da casinha solitária estávamos falando de Jesus do Pai do Reino dos Céus Falar da caridade e do reino da caridade é acender-se como um fogo vivo consumar as correntes da matéria para liberar o espírito aos seus voos místicos e se o fogo estiver contido dentro dos limites em que Deus o põe para conservar as criaturas sobre a terra a seu serviço pode-se viver e arder nele encontrando nesse ardor não uma consumação mas um complemento da vida mas quando Deus tolhe os limites e deixa a liberdade ao fogo divino de investir e atrair a si o espírito sem mais medidas então o espírito por sua vez respondendo sem medida ao amor aparta-se da matéria e voa para onde o espírito o impele e convida e isso já é o fim do exílio e o retorno à pátria naquela tarde ao ardor incontido a vitalidade sem medida do meu espírito uniu-se um doce langor uma misteriosa percepção de afastamento da matéria e de tudo o que a circundava como se o corpo adormecesse cansado enquanto a inteligência ainda mais viva em seus raciocínios penetrava nos abismos dos divinos resplendores João testemunha amorosa e prudente de cada ato meu desde que se tornou meu filho adotivo segundo a vontade do meu unigênito docemente me persuadiu a encontrar repouso no leito e velou por mim enquanto rezava o último som que eu ouvi sobre a terra foi o murmúrio das palavras do Virgem João foram para mim como uma canção de linar de uma mãe ao lado do berço e acompanharam o meu espírito no último êxtase sublime demais para ser traduzido em palavras acompanharam-me até o céu João a única testemunha deste mistério suave sozinho me arrumou envolvendo-me no manto branco sem mudar-me a veste e o véu sem banhos e embalsamentos o espírito João como parece claro por suas palavras no segundo episódio deste ciclo que vai de Pentecostes até a Assunção já sabia que eu não me corromperia e eu instruí o apóstolo sobre o que devia fazer e ele casto amoroso prudente diante dos mistérios de Deus e dos companheiros longínquos pensou só em guardar o segredo e ficar esperando os outros servos de Deus para que me vissem ainda e daquela vista tirassem o conforto e ajuda para as penas e fadigas de sua missão ele esperou como se estivesse certo da vinda deles mas o que Deus decretou era diferente e bom como sempre para o predileto justo como sempre para com os que creem primeiramente ele tornou pesadas as suas pálpebras a fim de que o sono lhe poupasse o sofrimento de ver que me arrebatavam o corpo também ele ensinou aos que creem uma verdade a mais que os tornasse fortes para crerem na ressurreição da carne no prêmio de uma vida eterna e feliz concedida aos justos como as verdades mais poderosas e doces do novo testamento a minha imaculada concepção a minha divina maternidade virginal nas naturezas divinas e humanas de meu filho verdadeiro Deus e verdadeiro homem nascido não pela vontade da carne mas pelos esponsais divinos e pela divina semente colocada em meu seio e enfim para que acreditassem que no céu está o meu coração de mãe dos homens optando com o amor trepidamente para com todos os justos e os pecadores desejosos de ter-vos todos consigo na pátria feliz por toda eternidade quando fui tirada da casinha pelos anjos meu espírito já havia retornado a mim não o espírito não devia descer sobre a terra estava em adoração diante do trono de Deus mas quando a terra o exílio o tempo e o lugar desta separação do meu senhor uno e trino foram deixados para sempre o espírito voltou a resplandecer em mim no centro da alma retirando a carne do seu sono e é justo dizer que fui assunto ao céu com a alma e o corpo não minha própria capacidade como aconteceu com Jesus mas com a ajuda angélica despertei daquele sono misterioso e místico levantei e enfim voei porque a minha carne já havia alcançado a perfeição dos corpos glorificados e amei amei o meu filho reencontrado o meu senhor uno e trino amei-o como é o destino de todos os eternos viventes diz Jesus tendo chegado a sua última hora como um lírio cansado que depois de ter exalado todos os seus perfumes se inclina sobre as estrelas e fecha o seu cálice cheio de candor Maria minha mãe se recolheu ao seu leito e fechou os olhos para tudo que estava ao seu redor a fim de recolher-se em uma última contemplação de Deus inclinado sobre o repouso dela o anjo de Maria estava esperando trepidamente na espera de que aquele êxtase terminasse separando aquele espírito da carne dentro do tempo marcado pelo decreto de Deus e o separasse para sempre da terra enquanto do céu já vinha descendo a doce e convidativa ordem de Deus inclinado por sua vez sobre aquele misterioso repouso João o anjo terreno velava junto a mãe que estava para deixá-lo e quando ele a viu morta continuou a velar para que ela ficasse livre dos olhares profanos e curiosos pois mesmo depois da morte ela era imaculada esposa e mãe de Deus que dormia a praça e daí bela uma tradição diz que na urna de Maria aberta por Tomé foram só encontradas flores pura lenda nenhum sepulcro engoliu os restos mortais de Maria porque nunca houve restos mortais de Maria segundo o costume humano dado que Maria não morreu como morreram todos os que receberam a vida ela estava ali por decreto divino somente é separada do espírito mas com esse espírito que a havia precedido a sua carne santíssima se reuniu invertendo as leis habituais pelas quais o êxtase termina quando cessa o arrebatamento isto é quando o espírito volta ao seu estado normal foi o corpo de Maria que voltou a reunir-se ao seu espírito depois de um longo repouso sobre o feito fúnebre para Deus tudo é possível eu saí do sepulcro sem outra ajuda a não ser a do meu poder Maria veio a mim a Deus ao céu sem conhecer o sepulcro com o horror da podridão e da tristeza este é um dos mais fugidos milagres de Deus não único na verdade se nos recordarmos de Enoque e Elias os quais sendo queridos ao Senhor foram arrebatados da terra sem conhecerem a morte e transportados para outro lugar conhecido só por Deus e pelos celestes habitantes dos céus eles eram justos mas eram sempre um nada em comparação com a minha mãe que é inferior em santidade somente a Deus é por isso que não há relíquias do corpo nem do sepulcro de Maria porque Maria não teve sepulcro e o seu corpo foi levado para o céu diz Maria um êxtase foi a concepção do meu filho e um êxtase ainda maior foi dá-lo a luz o êxtase dos êxtase foi a minha passagem da terra para o céu somente durante a paixão é que não houve nenhum êxtase para tornar suportável o meu sofrimento atroz a casa de onde fui assunta ao céu era um dos inúmeros atos generosos de Lázaro para Jesus e a sua mãe a pequena casa do Getsemane ficava perto da sua ascensão é inútil procurar os restos dela na destruição de Jerusalém por obra dos romanos ela foi devastada e as suas ruínas foram dispersar no curso dos séculos diz Maria como para mim o nascimento do filho foi um êxtase e com arrebatamento para Deus que se apoderou de mim naquela hora tornei-me presente a mim mesma e a terra com o menino nos braços assim também a minha impropriamente dita morte foi um arrebatamento para Deus fiando-me na promessa que recebi no espreendor da manhã de Pentecostes eu pensava que a aproximação daquele momento da última vinda do amor para levar-me consigo devesse manifestar-se com o aumento do fogo de amor que ardia sempre em mim e eu errei da minha parte quanto mais a vida passava mais aumentava em mim o desejo de fundir-me com a caridade eterna o que me impedia isto era o desejo de unir-me com o meu filho e a certeza de que nunca teria feito tantos nunca teria feito tanto pelos homens como quando estivesse orando e trabalhando por eles aos pés do trono de Deus e com um movimento cada vez mais acelerado e acelerado com todas as forças de minha alma eu gritava ao céu vem Senhor Jesus vem eterno amor a Eucaristia que era para mim como orvalho para uma flor sedenta era sem vida mas quanto mais o tempo passava mas se tornava insuficiente para satisfazer a ânsia incontrolável do meu coração não me bastava mais receber em mim a divina criatura e levá-la em meu interior nas sagradas espécies como a havia levado na minha carne virginal todo o meu ser queria Deus uno e trino mas não sob os véus escondidos escondidos pelo meu Jesus para esconder o inefável mistério da fé mas com era é será no centro do céu o meu próprio filho nos seus transportes eucarísticos me queimava com abraços de desejo infinito e toda vez que ele vinha a mim com a potência do seu amor quase arrancava minha alma no primeiro ímpeto mas depois ficava com ternura chamando-me uma mãe e eu percebia que ele estava ansioso de ter-me consigo eu não desejava mais nada nem mesmo o desejo de tutelar a igreja nascente havia mais em mim naqueles últimos tempos da minha vida mortal tudo ficava reduzido a nada pelo desejo de possuir a Deus pela persuasão que eu tinha de poder tudo quando o possuímos alcançai aos cristãos este amor total que tudo aquilo que é terreno perca o valor mirai unicamente a Deus quando for desricos dessa pobreza de desejos que é uma riqueza incomensurável Deus se curvará sobre o vosso espírito para instruí-lo primeiramente para pegá-lo depois e vós subireis com ele ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo para conhecê-los e amá-los por toda a beata eternidade e para possuir as suas riquezas de graças para os irmãos nunca somos tão ativos para os irmãos quando como não estamos mais entre eles mas somos luz unida a luz divina a aproximação do amor eterno teve o sinal que eu imaginava tudo perdeu luz e cor voz e presença ao fulgor e a voz que descendo do céu e abrindo o meu olhar espiritual abaixavam-se sobre mim para acolher a minha alma costumava-se dizer que eu me teria alegrado por ter sido assistido naquela hora pelo meu filho mas meu doce Jesus estava bem presente com o Pai quando o amor isto é o Espírito Santo a terceira pessoa da Santíssima Trindade me deu seu terceiro beijo em minha vida um beijo tão poderosamente divino que nele minha alma se exalou perdendo-se na contemplação como uma gota de orvalho aspirada pelo sol no cálice de um lírio e eu subi com meu espírito cantando osana aos pés dos três que eu havia sempre adorado depois no exato momento como uma pérola num castão de fogo ajudada antes e acompanhada depois pelas fileiras de espíritos angélicos que vieram assistir-me no meu eterno e celeste nascimento esperada pelo meu Jesus já antes de chegar às soleiras dos céus e nas soleiras dos céus pelo meu justo esposo terreno pelos reis e patriarcas de minha estirpe pelos primeiros santos e mártires entrei como rainha depois de tanta dor e humildade de uma pobre serva de Deus no reino da alegria sem limites e o céu se fechou de novo na alegria de possuir-me de ter a sua rainha cuja carne única entre todas as carnes mortais conhecia a glorificação ainda antes da ressurreição e do último juízo diz Maria minha humildade não podia deixar-me pensar que tanta glória me estivesse sendo reservada no céu no meu pensamento havia quase a certeza de que a minha carne humana tornada santa por ter trazido Deus não teria conhecido a corrupção porque Deus é vida e quando satura e enche de si mesmo uma criatura esta sua ação é como um aroma preservador da corrupção que se segue a morte eu não somente havia ficado imaculada mas só tinha ficado unida a Deus com um casto e fecundo abraço mas fiquei repreta desde as profundezas de meu ser com as emanações da divindade escondidas no meu seio e procurando ficar vilada pelas carnes mortais mas que a bondade do eterno tivesse reservado para sua serva a alegria de sentir em seus membros o toque da mão do meu filho o seu abraço o seu beijo e de ouvir de novo com os meus ouvidos a sua voz de ver com os meus olhos o seu rosto isso eu não podia pensar que me seria concedido nem eu o desejava ter-me abastado que essa felicidade fosse concedida ao meu espírito e com isso estaria já cheio de grande felicidade o meu eu mas para testemunhar o seu primeiro pensamento criativo em relação ao homem dele criador destinado a viver passando sem morte do paraíso terrestre ao celeste no reino eterno Deus quis a mim imaculada no céu em alma e corpo assim que cessasse a minha vida terrena eu sou o testemunho certo daquilo que Deus havia pensado e desejado para o homem uma vida inocente e sem conhecer a culpa uma passagem prácida dessa vida a vida eterna por isso como alguém que passa a soleira de uma casa para entrar em um palácio o homem com seu ser completo feito de corpo material e de alma espiritual teria passada da terra para o paraíso aumentando a perfeição do seu eu dada a ele por Deus com a perfeição completa da carne e do espírito que era no pensamento divino destinada a toda a criatura que tivesse ficado fiel a Deus e a graça perfeição que teria sido alcançada na luz plena que existe no céu e que nos preenche provindo de Deus só o eterno que os ilumina diante dos patriarcas profetas e santos diante dos anjos e mártires Deus colocou a mim assunta em alma e corpo a glória do céu e disse eis aqui a obra perfeita do criador eis o que eu criei a minha mais verdadeira imagem e semelhança entre todos os filhos do homem fruto de uma obra prima divina e criativa maravilha do universo que vem cruzo em um só ser o divino no espírito eterno como Deus e espiritual como ele inteligente livre santo e a criatura material na mais inocente e pura das carnes para a qual todos os outros viventes dos três reinos da criação são obrigados a inclinar-se eis o testemunho do meu amor para com o homem ao qual eu quis dar um organismo perfeito e uma sorte feliz de vida eterna no meu reino eis o testemunho do meu perdão ao homem a qual pela vontade do amor trino concedi a reabilitação e uma nova criação diante de meus olhos esta é a mística pedra de toque esta é o anel de união entre o homem e Deus esta é aquela que nos faz lembrar os tempos dos primeiros dias e dá aos meus olhos divinos alegria de contemplar uma Eva como eu a criei e que agora se tornou mais bela e santa porque é mãe do meu verbo e porque é mártir do maior dos perdões pelo seu coração imaculado que nunca conheceu mancha alguma nem mesmo a mais leve eu abro os tesouros do céu e por sua cabeça que nunca conheceu soberba faço do meu fulgor uma grinalda e a coroa pois para mim ela é santíssima a fim de que possa ser vossa rainha no céu não existem lágrimas mas no lugar do alegre pranto que os espíritos teriam tido se a eles fosse concedido o pranto o humor que prorrompe de uma emoção houve depois dessas divinas palavras um fervilhar de luzes um matizar de espreendores em espreendores mais vívidos um arder de incêndios caritativos num fogo ainda mais ardente um insuperável indescritível som de harmonias celestes as quais se uniu a voz do meu filho em louvor a Deus Pai e a sua serva eternamente bem-aventurada diz Jesus há diferença entre a separação da alma do corpo por uma morte verdadeira e há uma momentânea separação do espírito do corpo e da alma vivificante por meio de um êxtase ou um arrebatamento contemplativo enquanto a separação da alma do corpo causa a verdadeira morte a contemplação estática isto é a temporária evasão do espírito para fora das barreiras dos sentidos e da matéria ainda não provoca a morte é isto porque a alma não se destaca e não se separa totalmente do corpo mas o faz somente com a sua parte melhor que se emerge nos fogos da contemplação todos os homens enquanto estão nesta vida tem em si a alma morta ou viva que seja pelo pecado e pela injustiça mas somente os grandes amorosos para com Deus é que atingem a contemplação verdadeira isso demonstra que a alma conservando a existência enquanto está unida ao corpo e esta particularidade existe igualmente em todos os homens tem em si uma parte mais seleta a alma da alma o espírito do espírito que nos justos são fortíssimos enquanto aqueles que não amam a Deus e a sua lei ainda que seja por sua tibieza e pecados veniais tornam-se fracos privando a criatura da capacidade de contemplar e conhecer até o ponto a que pode chegar uma criatura humana conforme o grau de perfeição a que tiver chegado capacitando-a para conhecer a Deus e as suas verdades quanto mais a criatura ama e serve a Deus com todas as suas forças e possibilidades tanto mais a parte mais seleta do seu espírito tem aumentada a sua capacidade de conhecer de contemplar de penetrar nas verdades eternas o homem dotado de uma alma racional é uma capacidade que Deus preenche de si Maria sendo a mais santa de todas as criaturas depois de Cristo foi uma capacidade cheia de Deus a ponto de transbordar sobre os irmãos em Cristo de todos os séculos e pelos séculos dos séculos cheia das suas graças caridade e misericórdia ela passou para o outro lado submersa nas ondas do amor e agora no céu tornou-se um oceano de amor e transborda sobre os filhos que lhe são fiéis e também sobre os filhos pródigos suas ondas de caridade para a salvação universal ela que é mãe universal de todos os homens e aí Obrigado.